Meninas, me chamo Cris, vou fazer, eu tô passando pela transição capilar, já tem sete meses, tá muito difícil, eu tô procurando a ajuda de vocês pra gente conversar, assim, eu vou fazer hidratações também aqui no meu canal, espero que vocês se inscrevam, eu adoro maquiagem, então pretendo fazer também, não sou profissional, entendeu? Mas assim, o principal foco que eu tenho é com relação ao cabelo, entendeu? Porque tá muito difícil, tá quebradiço, eu já cortei, já fiz dois cortes, ele não melhora. E tudo que é tipo de hidratação que vocês imaginarem, eu já fiz e é difícil, porque a gente vê geralmente se você já com o cabelo pronto, falando, ah, passei pela transição, mas e a transição mesmo, assim, eu tô vendo que é bem pior do que eu imaginava, porque você não dá pra você prender o cabelo direito, não é pra você fazer um penteado legal, você termina passando pranchinha, você termina escovando o cabelo, entendeu? Porque você não tem outra saída, entendeu? E cortar todo não tem coragem, entendeu? Espero que vocês gostem.